Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Mas olha o Zuck! Encontrando a eliminação por ela mesmo, mostrando para o que veio. Do outro lado do Pelvis também já garantia sua eliminação. Vão esperando se dissipar. São dois jogadores no moveset da equipe contra-terrorista contra os cinco aqui. Apenas um quebrando rotação. O Zuck está ali pela cabecinha. É atacado por uma smoke. Consegue a eliminação mesmo assim para cima do No Way. O Vini realiza a trade kill. Está muito machucado agora. Termina sendo eliminado. O Vini torna o petardo. E olha o Leozinho como trabalha. Torna um 2x2. Situação complica! E faz a limpa! Se o Rperial fica de fora aqui, é algo, no mínimo, estranho, né? No mínimo, estranho. O Rp consegue aqui eliminar o BSD. O Felps está um pouco mais avançado. Enquanto o Zuck está em Vini caindo para o Sandy. Então fica para trás. Mais eliminação para o rifle. Nossa senhora! Como essa bala não pegou? Eu não sei! O Felps vai lá e fala, vem, não é meu problema. Começando a cochilar. Mais uma abertura. O Felps ganha mais uma troca agora para cima do Sandy. E agora sobra apenas o Royce contra quatro jogadores. O Royce que avança já elimina o Vini. Abre mais uma vez. E o Henrique muito rápido com a sua Alpe. Realiza a trade kill. O Leozinho está chegando por aqui. O Felps é responsável pelo Felps. Na trocação se sai melhor o jogador da Imperial. Realiza que faz o smoke um pouco mais avançado. Dá para chamar a presença. A abertura acontece. A bala não entra. Está de fuga. O Leozinho começa a fazer o Impulir bastante. O No Way por trás da smoke. O Felps que já faz a abertura. Está dentro do bomb site da B. Já fala. Aqui está livre. Chega mais que um pouco. A resenha com as smokes. Elimina que o BST deu. O Leozinho vai passando. A aposenta na H.E. E agora vai avançando o Felps que consegue. O H.E. Mais um No Way. No final das contas. Realiza mais um a trade kill. Sobrando apenas o Lich. Que vai tentar parar esse ponto. O Henrique já escuta. A boca da bala. Top velho. Estrela no chato. Estrela no chato. E o acento look também. Que é um cara agradabilíssimo. O BST que está aqui para segurar. O Vini garante a primeira eliminação. Olha como vem trabalhando aqui o R.E. Para dar equipe. Está em terço. O Zaquino fica para trás. Já rasga o R.E. Para o chão. O Lich consegue realizar a trade kill. Feito dois. Contagem numérica para. O Lado. Está em terço. Agora é o F.E. Que nós mude o Henrique. Ele que puxa a Alpe. Não acerta a bala. Mas até que ela consegue funcionar por ali. Ele fez a abertura para o lado errado. O Lich só acerta. De jeito nenhum. Olha que mossa. O Lich tirou a vira P.E. Na hora. E o Vini sai punindo todo mundo. O Zaquino tem a eliminação. Mas o R.E. Muito bem para realizar a trade. Está muito machucado o Felps. Fica tranquilo para ele. 3x3. O Noe está tentando aqui. Vindo a safadeira. Faz a passagem. Garante o primeiro no spray. E o segundo não entra. Termina caindo para o Royce. O Zaquino chega aqui para tentar ajudar. Pega. Aqui o Noe Royce. 2x1 nesse momento. Vantagem numérica para a equipe da Imperial. Está arrombacionando o BSD com a sua Alpe. Fica ali. No alto da B. Cai agora para o baixo. O Zaquino vai ser encontrado de lado pelo Zaquino. O Zaquino preparando para fazer a jogadinha da H.E. Vai abrir tudo. É que é para todo lado. Tabasco e cego. Olha que coisa linda. Mas tinha dois jogadores. O Vini não esperava. O Zaquino é batido pelo outro. O Zaquino vai esperar o Fade da Esmonte se desistar. O BSD fica marcando com a sua Alpe. Aqui para o fundo. Ui. Nossa Senhora. Henrique. O Noe já estava lá dentro. A Imperial vem como um trator para esse nobisite também. O Zaquino é que é seu trabalho. Elimina o Henrique. O Noe devolve. O Zaquino vai conseguir parar esse clunt. O Noe está ficando para a Imperial. Noe termina de ser abatido também. O que estava muito bom termina no X1. Será que o Rois veio para o Clunt? Aleluia. É apenas o Phelps vivo. O Phelps vai ser responsável por trazer esse sexto ponto da Imperial. Ou o quarto da Intense. Ele vem devagar. Não quer passar informação. O Rois já começa a desconfiar que ele pode estar por aquele lado. O timing vem fechando. Cos para a mira. O Phelps é errado. O Phelps vai deixar acontecer o tempo. Vem para a abertura. Já abre rasgando. 6x3 ponto da Imperial. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem para o CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganhe uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. Corrida das Smokes. Todo o grupo falava, né? E você trabalhou. Será que ele está gostando dessa manutenção? Será que, nozão? É complicado. A vida é louca. Corrida das Smokes. Mas é isso. Olha que coisa linda. Não, é sério. É uma metade técnica. É uma das melhores coisas do CS2. Porque realmente mudou o jogo completamente, né? Nossa, eu na Oi tomo um balaço. Não, oi vai lembrar dessa bala por um tempo. O Lichs por sua vez tentou avançar. O Zack já estava ligado. 3x3 nesse momento. HE não foi perto o suficiente para dissipar. O Leozin passa a sorrateiro. Será que o Zack vai desconfiar? Vai sim. Fez barulho. Mais um Leozin. Rasga ele com essa 5-7. Botando a vantagem numérica para o lado da Intense. O Vinic vem chegando pelo rato. Consegue recuperar o AK-47 e o BSD. Já desconfia. Deu ali o bracinho. O Vinic consegue imprimir bastante dano. Mas não o suficiente para garantir a eliminação. O Henrique que vai avançando aqui. Já deixa a Alpe para trás. Pega a AK-47. Vai ser eliminado pelo Royce. Que dá para o MP9 muito próximo ali para a atuação. O Vinic agora é a esperança da Imperial desse round. Ele conseguiu eliminar o BSD. Vem avançando aqui para esse Mombsite da A. Já tem a Smith do Royce. Vai atrapalhar bastante os planos. Mas ele pulou. Pegou essa informação. Tenta rasgar para ele. Não consegue. Agora o Royce já está ligado. O que ele vai ficar fazendo esse curinho? Está chegando pelas costas. O Leozin. O Vinic vai ter que avançar cada vez mais. Samba. Aqui na plataforma. Vinic vai tentar encontrar essa eliminação. Será que é a hora do clutch do professor? Ele abre muito bem. Já leva o céu. O C4 está plantado. O Leozin está avançando. Ele já escutou. Vem para a troca, Leozinho. O Sony vai avançando. Vai pegando essa eliminação. Vai encontrar o Noei. Nossa senhora. Mas o Noei é mais rato. E consegue a kill. Agora avança aqui para cima do Redondo. Vem para o Defalda. O Riki reposiciona. O Zay termina caindo. Vem para cima dele. O Phelps pega o BSD. De lado. Desenrola o BSD. Morre de ladinho. Mas chega muito bem para cá. Consegue o Riki. O Phelps vem chegando com essa dobeleta. Pode encontrar o Rosh no meio do caminho. Quem será que vence essa troca? Veio devagarzinho. Nossa, duas alberetas derretem. Não tem jeito. Eliminação ali. Pro fropeira. O Zay pega a informação. Se reposiciona. Vem para a entrada aqui. Vila a plataforma. Termina caindo. O Leozinho para o Henrique. Enquanto ele não para. Vem buscando tudo aqui com essa USP. Vai sendo atropelada a Intensi. E é mais. Mais grana. Você ganha mais dinheiro com isso. Então vale muito a pena. Se tiver oportunidade, é safada. Mas também é questão de humilhação. Não, não. Acho que não, velho. Eu penso como facada, como economia e tal. E como resenha também. Humilhação. Humilhação. Não digo humilhação de uma maneira degenerativa. Bejorativa no caso, né? É isso, exatamente. É humilhaçãozinha de tipo... Ah, te peguei... Entendi. Operei, né? É. É. Isso aí é para você ter a resenha. Entendi. Humilhação, o cara, isso já é demais. Mas quando eu te pegar na faca, vai ser por humilhação mesmo. Ah, algum dia que eu morrer de faca, pelo amor de Deus, eu paro de jogar esse jogo no mesmo dia. Tá brincando, tá falando com o Grau, pô. Eu sigo para de narrar. Aí, aí, aí. Aqui na trocação, o Royce acabou a bala dele no meio do caminho. O Zack Japone, sobrando apenas o BSD. Junto com o Vini, que já tá dando um abrir pra lá. Vai cair um smoke nele. Ele repaz também a da passagem da plataforma. E o Vini vem pra fazer a limpa. Já são duas eliminações na mão do homem. O professor vem trabalhando muito bem. Henrique pula na frente de todos os seus companheiros e fala Eu quero a kill. E agora, sobrando apenas o Leozinho contra os cinco jogadores vivos da Imperial. Vai, passa a faca de novo, Leozinho. Vai, vai, vai com a faca na mão. Vai com a faca na mão. O Felp já tá ligado. Já vem a pop bang. Vai ser apenas algo. E morreu agora. Para o Felp. A falta daquela estendida, né? Então, realmente... Não esperava tanto domínio. Devido à primeira metade, não esperava que a Imperial fizesse um jogo tão forte já, né? Perfeito. E tá aí, já são duas eliminações. E a Pereira vai chegando muito próxima de garantir a sua primeira pontuação na série no seu mapa de escolha. Anubis. Próximo vai ser o Anupi. Esperemos o próximo mapa de escolha da intensa game. Perfeito, Anupi. O Felp vai ali, consegue sair da Molotov por milímetros. Enquanto vai dar de cara aqui, com o chão de costas para ele. Mas mesmo assim, garante a eliminação na rodadinha rápida. Gira, gira. O Zack tá mirando aqui na possível entrada do Sander, que de fato já tá fazendo barulho. Tem essa informação. Vai cair a primeira Molotov. Sander que é quem tá ali com a posse da C4 da equipe terrorista. O Noé chega pelas costas. De cima a toda a equipe. O Henrique finaliza. Ai. O Rádio. Zack na rampa. Já pega informação que pelo menos dois jogadores passaram. E olha o Vini com essa bomba ereta. Vai passar a história. Pega o primeiro, o segundo, o terceiro entra na fila. O Noé chega muito bem pra garantir a quarta eliminação. Sobrando apenas o Léozinho. Que ele vai trocação. Passando e avançando um pouco mais aqui pela parte superior do terra. Começa a ser alvejado. Nem entendeu que o Mone já caiu aqui pra tentar ficar vivo. O Phelps consegue a eliminação. Mas antes disso, o Sander já havia eliminado o Zack. Léozinho que vem passando. Dá de cara com o Henrique que consegue o abate. E agora o Phelps. Rapidamente pelo terra. Leva o primeiro e cai logo depois para o BSD. Sobrando apenas um jogador da equipe do Imperial. E era justamente ele. Henrique. O homem que sabe jogar esse joguinho. Viu ali que tem um jogador que fica vivo no site. O BSD pega essa informação. Ele tenta achar o varado. Tá pulando por ali. E vem lançar essa HE. Não machuca tanto que ele gostaria. Tá bem doido aqui pro nós. Consegue o primeiro abate. Não tem defuse kit. Mas tem aqui algumas utilitárias pra usar. O BSD esperando o Henrique dar cara. Agora sim, ele acha um defuse no chão. Tem informação do Hulk. O BSD é alvejado pelo Smoke. O tempo tá contando. Vai ter que virar 3x. Ele se aproveitou da vantagem da Smoke. Venceu o round. Round importante pra esse game. Tem jogo, viu? Eita, Phelpão. Ele não para não, cara. Ele só pega o House e sempre deve. São 3 kills pro homem. O Henrique já eliminava também o Lipson. Agora apenas o BSD que conseguiu a eliminação do Vini. Mas aí se espera... O BSD agora sim começa a olhar. Não tem informação do jogador adversário. Olha o timing desse jogo. E aí o No Way? BSD preocupado com o Miolo. No Way só esperando. O BSD tá fazendo o dinheiro da baba lá. Mas não consegue a eliminação. No entanto, o Roy chega muito bem pra realizar 3 kills. E agora sim a bronca vem. Leozinho. Ele contra o Alper da nossa equipe. O Henrique. Que não acerta a bala. E agora vai... Agora não é nada. Ele já consegue trabalhar direito. E aí o Lips. Nossa. Falando nele. Olha onde ele tá funcionado. Lips tá muito cego. Vai ser eliminado. Tá bloqueando o suvaco. Leozinho também. Nossa, que bug. Todo mundo com CC ali. Chegando o suvaco preocupado. Tô no Carnaval de Olinda. Ficou tranquilo. Por causa que ele tem a disputa do 6º round. Ele vai varando ali. A porta machuca muito o Sander. E pelo visto ainda mais. Ele tá indo buscar. Tá confiante o menino. Deita mais um nessa disputa do 6º round. E agora o Roy fica ali. Vendido. O PSD pelo fora no vermelho. Consegue a eliminação. É mais eficiente ali contra o Phelps no spray. E agora fica parado. Bem machucado, Léo, né? O Roy vindo devagar. Tá aqui pela porta. Vai se juntar ao seu companheiro de equipe. No terra. O Vini tira a cara exatamente no momento. O Zeke. No duto falso. Já vai conseguir o primeiro spray. E o segundo? Longe em sequência. Vini com 50 de vida aqui. Preocupado. Sander. Que balaço. Deu um presente ali na cabeça do Vini. Enquanto a queda rápida pra B é efetuada. Primeiro que vai ter que segurar. Olha só quem encontra no mesmo caminho. No Way. E aí o Phelps já consegue a primeira eliminação. Vai tentar plantar essa C4. E de fato consegue. Enquanto do outro lado o No Way já eliminava o Lich. Que eu diga. Nossa. O No Way tá muito bem posicionado. Sack faz a abertura. Leva o primeiro. O No Way já abre também. Pega o Sunday. Veio a B é a abertura. O Lich. O Lich. O Lich. E aí pegam os jogadores. O Vini tava bem posicionado junto com o No Way. Todo dia. A arma tá boa. A Ubi também tá muito boa. A P90 também. Tem um bicho. A MP5 inclusive. Muito forte. Então. Contra as as tuas aí. Bem viável. O Phelps avança no miolo. Pega uma. Duas eliminações. Enquanto o Henrique já tinha feito a sua. Mas já tá escutando fácil pra todo lado. Vai pegar o Phelps aqui. Toma um HS. O No Way chegando por cima. Já vai parar. Não vai dar cara. Vai esperar o Zach chegar junto. Vai ser aqui. Estrupiado. Mas olha o Royce. Garante mais uma eliminação. Será que vem a história da Tech N9? Cara. Isso não é mal fácil. Demais. Demais. Tem que voltar atrás. É intenso. E tá aí o BSD colocando. Mostrando o caminho. Já elimina o Henrique. Vamos vir fazendo a abertura aqui. Tentando a eliminação do Monson. O BSD que tá pulando. O Trouxe bateu no peito. A garra dele. Fica com 30. Voltou. Cai aqui. Voltou. O Royce já pega o Zach. O Zach. E agora o No Way. Vai trabalhando aqui por cima. Phelps esperando. Uma movimentação. Tem vantagem numérica. A equipe da Intense. Precisa trabalhar em cima disso. Tem que buscar pelo menos esse segundo ponto. 10 a 1 de mais. 11 a 1 é ainda... É escracho. E agora o Phelps aqui no Cat. Não acerta a primeira bala. O No Way consegue a eliminação. A segunda logo em sequência. Ele vem abrindo. Mas o Phelps... Tá aqui responsável pela porta. Construindo o Alberetas. O BSD também de do Alberetas. Na parte superior da casinha. E olha só o Phelps. Vem entrando. É eliminado pelo Litch. O Sande logo em sequência. Beita também o Vini. E agora o No Way. Vai tentando trocar tudo. E aí, meu amigo. A Imperial... Rapidamente o Zaki cai. Aqui do Terra. Vem pra abertura. O Leozinho garante a eliminação no Phelps. Mais o No Way. Rapidamente realiza a trade. BSD tentando essa bala. Ai, acerta no No Way. Enquanto o Royce tá aqui. Marcando a entrada do Miolo. Na casinha. Enquanto esperando. Nossa. BSD continua de Alpes. Zaki, cuidado com a bunda. Sai! A bunda, Zaki! Ufa, Maria. Se ele fosse a academia. Se ele tivesse feito o glúteos. Que estaria enxadinho. Aí era de berço já. Vai terminar caindo do mesmo jeito. O BSD garante a eliminação no Zaki. E aí o Vini. Fica aí vendido. Na porta. Henrique. Do lado de fora ainda marcando. Ele que tem a posse da C4. Mas tá bem machucado. Que? Não consegue a eliminação no Royce. Sabe muito esse menino. Mas aí. Opa! São duas kills pra ele, na verdade. 2x2. O que tava muito ruim pra Imperial. Parece que conseguiram voltar. Mas o Vini e o Henrique estão muito machucados. Um passo errado, quebra o tornozelo. BSD. Tá mirando aqui do fora. Ele vai ver. Henrique vai dar a cara. Meu Deus do céu. Atirou no ferro. Atirou no ferro. Nossa. Henrique continua vivo. Machucou bastante o BSD. Tem que voltar. Só apenas 16 segundos o relógio. Vai ter que ir. Acelerar a Imperial. O Vini já tem o domínio do Bomb Site. Superior. E vai colocar a C4 no chão. O BSD rapidamente já quer impedir isso. Chega pelo Cat. Tem informação disso. Os jogadores remanescentes da Imperial. Tão aqui marcando. Cai primeiro a Gaeta. Cai bem. Que meu Deus do céu. É chuva. Virou Valorant. Henrique consegue levar o primeiro. E o segundo. Entra na conta. O Tufelps. Só rateiro como é. Vem passando por aqui. O BSD e o Lich podem andar de cara. A economia tá péssima. Não tem dinheiro. A galera da Intense. Nesse último round. Tá em maus bocados. E olha o Noé com uma dose. Isso é um maluco. Perturbado. E vai conseguir a eliminação. Em cima do Lich. Mas tudo fica complicado. Tudo fica nas mãos dele. Henrique 1 é Lacoste. Vai ser abatido aqui pelo On. Vai conseguir a eliminação no Royce. Mas cai logo em sequência pro Sander. Pode marotar muito. Exatamente. Da equipe da Intense. O Leozinho pelo Batman. Tá preso por ali. Esperando ver a cabeça de alguém. O Vini passa bem na lateral. E consegue sair com vida. Tá vendido agora. Vai ser engolido de todo lado. Agora se a primeira eliminação acontece. Paupe chega pra lá costas. O Lich já vem de eliminação pra cima do Noé. Vai caindo toda a equipe da Intense. O Sander quase, quase para. Mas o Sander tava ligado. É apenas o SD. Consegue duas eliminações. Daí o último sopro de esperança pela equipe da Intense. Vai ser alvejado de todo lado. A Imperial está nas quartas de... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A sua inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo. E aí, gostou do vídeo.